Olá, estamos entrando no ar com mais um Radar ao vivo pela TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Facebook, no facebook.com.br. Sim, é esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Ela aproveita e já dá aquela curtida que não vai ser mole. No programa de hoje, eu bato um papo com o pessoal que está organizando a segunda-feira medieval que acontece no Vila Flores, aqui em Porto Alegre, no próximo final de semana. Fomos conferir também o pedal das gurias, que para quem não sabe é um grupo de garotas que se juntam para pedalar aqui em Porto Alegre. E tocando ao vivo, fazendo a nossa trilha sonora de hoje, recebendo essa rapaziada com muito groove, muito swing, Dr. Hank. Alegre 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente faz o convite E aí 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 Sempre o primeiro dia da lua cheia é o dia que a gente se encontra para pedalar Independente do dia da semana sim Porque realmente nos chama muito para a rua E para perder o medo realmente é É tu indo para a pista É tu pedalando E tem meninas que tinham muitos medos E começaram a vir no pedal das gurias Hoje estão usando a bicicleta para tudo Para meio de transporte, para lazer, esporte E o radar hoje pegou a bike Para ver como é que se pedala como uma guria Estamos de volta Olha que legal essa iniciativa aí Parabéns para as meninas que tomaram essa iniciativa de criar o pedal das gurias Agora eu estou recebendo a presença do Thales Melati Ele que é um dos organizadores da segunda-feira medieval Que vai estar acontecendo no Vila Flores agora nesse final de semana Aqui em Porto Alegre A gente vai conversar um pouquinho com o Thales Ele que já está aqui caracterizado Caracterizado, de quilte De quilte para a feira Trouxe o instrumento, trouxe o fole, é fole, né? É, essa é a gaita de foles Um instrumento típico da cultura celta também E qual a ideia da feira? É reunir amantes da cultura medieval Eu sei que vocês têm um grupo também que é o Bando Celta Que era um grupo de estudos Que se transformou numa banda E também organiza a feira medieval Conta um pouquinho pra gente qual é a ideia da feira, Thales Claro, é um prazer estar aqui no Radar Bom, o Bando Celta começou a fazer apresentações em São Paulo E a gente viu que aconteciam lá feiras medievais Então a gente teve a ideia de trazer isso também pro Rio Grande do Sul, né? Fizemos a primeira edição no Vila Flores o ano passado E teve uma ótima aceitação do público E esse ano nós resolvemos fazer dois dias Dia 12 e 13 de agosto no Vila Flores Vai reunir, claro, as pessoas que gostam A gente tá vendo algumas imagens aí Esse foi do evento passado, da primeira edição? Sim, esse foi a primeira edição do evento Dentro do evento nós temos diversas atrações artísticas São 21 atrações artísticas Nós temos um ferreiro Que ele forja uma espada durante o evento Olha que legal Temos culinária típica Eu tenho aqui É dividido mais ou menos em três partes Palco medieval Depois o outro palco O pátio das armas É onde vai ser feita as espadas Enfim Isso Vai ter oficina de arco e flecha Não é perigoso isso? Não, não é perigoso Ele vai ser num lugar reservado É bem seguro Na parte da culinária Nós vamos ter opções veganas, vegetarianas E ensopado de coelho Já comecei ensopado de coelho? Não, nunca comi Eu tenho sempre curiosidade É bom É bom, cara É bom O ensopado de coelho é uma comida típica da onde? Da Irlanda? Da onde? Na Europa eles faziam muito Inclusive nós vamos ter uma palestra Sobre a cozinha medieval E outras palestras De temas relacionados Às coisas medievais Legal E pra quem quer saber toda Porque é grande a programação São dois dias de programação intensa Começa de manhã e vai até o final da tarde Pra quem quer saber mais, Thales? As informações na fanpage do Bando Celta Pode encontrar as informações Também os ingressos estão sendo vendidos online Em pontos de venda Que são a loja Sirius Lancheria do Parque Loja Bitnik no Shopping Total Legal Legal E o Thales Ele trouxe Veio com a indumentária Trouxe o instrumento E vai tocar um pouquinho pra gente Agora aqui Pra gente poder conferir Deixa que eu seguro o teu microfone aqui Enquanto tu te prepara aqui Eu vou guardar o microfone aqui Tem que encher, olha Tem que encher Tá pegando aí? Tá pegando aí, Xandão? Olha Tá pegando aí Abertura Por mais que eles tentem E eles tentam, né? E de um jeito ou de outro atormentam, né? Mas a firma é firma e forte e representa, né? Alô, my name is Dr. Hank, vamo dar um rolé O que é que te alucina hoje em dia, hein? Alco que ilumina a tua retina, tem Suá, frio De leite a rabo pilon, hein? Bora transformar Essa rotina, man Bora transformar Essa rotina, lembra? Acontecendo, eu tô inspirado São oito da matina Eu vou pra cima Promete pra mim mesmo transformar minha rotina Não chega no seu destino quem desanima, não Pega seu foco de vista, não Fique parado na mesma O sistema não me intimida, mas formei meus ideais Fixando a minha vivência pros conselhos do meu pai Não deixe que ninguém diga o que você deve fazer Corra atrás dos seus sonhos e faça por merecer Corre é intenso e o processo é lento E pra chegar em algum lugar, melhor manter-se em movimento 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 Ha! Melhor manter-se em movimento Por que que te alucina hoje em dia, hein? Algo que o menino da retina tem Sua fria De leite a rabo pilon, hein? Para transformar essa rotina, né? Para transformar essa rotina, né? Para transformar essa rotina, né? Estica até o estímulo, despeita a raciocínio E gerar o fascínio pela mudança do mundo Ao seu prior, conteúdos que te toquem profundo Sempre dá pra ir mais fundo, hackear o tal muro Ao prior, horizonte sempre atento às fontes Sangue no olho, persistente, ainda somos um monte Opa da madeira, dizem eles então Que não vê todo trampo, só um produto final O que te alucina, manja energia? Algo que ilumina, toca-te, não adem Sua, frio, gelada, a pupila, não adem Para transformar essa rotina, manja Para transformar essa rotina, manja Por que te alucina, hoje em dia, hein? Algo que ilumina, toca-te, não adem Sua, frio, gelada, a pupila, manja Para transformar essa rotina, manja Por que te alucina, hoje em dia, hein? Algo que ilumina, toca-te, não adem Sua, frio, gelada, a pupila, hein, hein? Por que te alucina, vai? Por que te alucina, vai? Por que te alucina, vai? Algo 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 que te alucina, vai? O que é isso? 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 Lhotsinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês não são nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas isso... O que é isso? Dependendo Isso não é mais como se inconsistent Görs Se não afundou a sua vida, me levou do lugar e tomeu a sua vida. Agilizado, corre, bruxo, surdo, não barro, se torne o dor de frente, salsão, não barro, Não erros se torna falta para controlado, te descanso deve compensar, lindito ou simbolismo e atrasado. Amo, ba-gambia, cacobie, ajuda, essa é tudo das piano. Transcrição e Legendas Pedro Negri